Tinta minutos Atrasar em trinta minutos a transmissão Ela pediu para atrasar a transmissão em trinta minutos O Boninho até chegou e falou que era... como é que era? Era a Cisma de Estrela É... A Cisma de Estrela Ó... 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 Tá bom, não. Ó... Ó... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mornem, 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 a mornem chuva. Jovem, é a noite, vem, aonde os coronados ficam à vontade. Márni, Márni, Márni Márni, Márni show, 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 show Party, party, party Party, party, party